Porra então me faz tão bem É, né, cê sabe, safada igual não tem Cê é, maldade, preta vem Que eu perco o chão, ela é perdição, ela é percussão Fico doido pra bater na sua bunda Monte doido me dá alucinação Piva, ela é demais Muito fogo chega, fala o Deus é mais Ela adora um tanque ride Toma uma garrafa e não satisfaz Dona, seu jeito mandona é foda em minha cama Pede sequência de bota, dona Ela tá doida pra fuder na onda Toda perversa e um jeito malvadona Faço de um jeito que sei que tu gama De tanto ser um vagabundo eu encontrei minha dama Vou dizer que tá linda te amar Todo dia você me fascina Doida pra fuder na onda, chama Bebe se um jeito malvadona Doida pra fuder na onda, chama Bebe se um jeito malvadona Preta vem que eu perco o chão Ela é perdição, ela é percussão Fico doido pra bater na sua bunda Monte doido me dá alucinação Piva, ela é demais Muito fogo chega, fala o Deus é mais Ela adora um tanque ride Toma uma garrafa e não satisfaz Dona, seu jeito mandona é foda em minha cama Pede sequência de bota, dona Ela tá doida pra fuder na onda Toda perversa e um jeito malvadona Faço de um jeito que sei que tu gama De tanto ser um vagabundo eu encontrei minha dama Vou dizer que tá linda te amar Todo dia você me fascina Doida pra fuder na onda, chama Bebe se um jeito malvadona Doida pra fuder na onda, chama Bebe se um jeito malvadona